Vamos, 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 contra fogo, clube que é mais tradicional Quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final Eu se vou parar, quando você joga de volta na casa Quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final Quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final Quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final Vamos jogar um gorra! Vamos jogar um gorra!